Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então beleza, ó Aqui tá roxinho Olha, ele é muito bonito, cara E essa versão 2016, deu uma molesta Não demora em serviço, cara Olha, bonitinho, cara Eu achei muito bem feito o interior do carro, né Pra quem não sabe, eu gosto muito De Forza, cara, tipo, é o jogo de corrida Que eu mais gosto, nunca apareceu no canal Porque, sei lá, eu nunca trouxe nenhum vídeo dele Mas eu gosto muito do Forza, tá E esse carro foi de lá Então é muito louco e empolgante, vê Como eu sou muito vida louca Ah, mano, já veio um cara aqui atrapalhar a felicidade E tava aberto aqui, tava não Eu ia dizer, tipo, tava aberto aqui e eu nem vi Vem um cara aqui atrapalhar a felicidade, já tô vendo Ah, mano, olha Vamos fazer um teste aqui com ele Primeira pessoa, cara, sou muito vida louca Nossa, essa pista aqui Nem é pequenininha rampa Imagina Deu uma molesta, acho que ele não vai subir, não Vamos ver Vai, querido Sobe, mano Nossa, mano Não Não sobe Priscila, eu acho que essa rampa é pra descer Não pra subir Eu também acho Então a gente desce ela no meio do caminho mesmo Porque Priscila é muito vida louca Cara, eu vou parar Nossa, mano Olha Olha isso Nossa Eu vou acabar com o carro, cara Nossa Eita Eita Não, cara Vai devagar Ah, seis de menas Nossa, mano Muito alta aquela pista, hein Deixa eu descobrir qual é aquela pista ali, cara Pera aí Teletransporte Descobri, cara É aqui, ó Olha a rampinha como é pequenininha Não, cara Primeira pessoa, o nariz desse cara fica no meio da tela Olha Misericórdia Nossa, mano Vamos pegar o carro aqui, então Né Barra veículos Vamos aqui em esporte de novo E vamos pegar ele de novo Vamos pular daí, cara Cadê? Vai, mano Eu queria gravar uma corrida com esse carro, cara Uma pena que eu não consegui gravar Eu não achei, né Nossa, cor do cocô Ah, mano Lá vem um cara atrapalhar a minha vida Querido Eu vou pular aqui, tá Então nem estressa Então, vamos ver Vamos com a molesta daqui, ó Ou é Eu vou atropelar ele Se ele não sair dali Opa Eu acho que alguém cai daí, hein Bora Bora, com a molesta Vai, querido Ah, mano Quase que me atrapalhou, hein Olha o outro Mano Sai daí Eita bexiga, mano Bora com a molesta Ai Não, não, não Controla o carro, controla o carro, controla o carro Ai, perdi o controle Não, não Não, mano Os caras me atrapalhou, cara O que aquele cara tá fazendo no meio da pista, hein O carro é muito sabão Ai, meu Deus Nossa Vai, controlei Controlei Beleza Mas eu perdi muita velocidade ali, né Olha Eu acho que mais ou menos a gente vai chegar onde Não Nossa Onde eu parei, ó Cheguei menos Porque eu perdi muita velocidade lá Vamos voltar de novo Barra T Aqui Vai, querido Vai explodir o carro Eu vou morrer Beleza Ou então coloca BJ, né Já era Na praia aqui Beleza, vamos lá Deixa eu Ir pra ali Porque eu já Vou pegar o vehicle logo, cara Peraí Vamos pegar o carro de novo Ai, precisando Tem que fazer toda vez isso Pra pegar o carro É Vai, cara Agora é preto Não é roxinho Vamos lá, então Vamos posicionar o carro aqui Pra eu pegar a velocidade com a molesta E vamos embora, cara Eu acho que eu não vou nem usar esse nitro Porque eu acho que esse nitro atrapalha tanto Ai, ai Nossa Certinho, certinho, certinho Beleza Acho que agora dá pra usar Beleza Porque ali quando a gente cai com o nitro Que o nitro deixa o carro muito sabão, cara Aqui no GTA San Andreas, né Então Olha 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 Eita, molesta Eita, eita, eita Nossa, mano Nossa Vira Desvira Vai, querido Nossa A gente caiu exatamente aqui na rua, né Naquelas outras duas vezes A gente caiu ali Nessa parte aí do prédio Muito louco, cara Esse carro, na moral Pena que não tem corrida com ele Tipo, se ele substituísse, sei lá O Infernos do GTA San Andreas Ficaria mais fácil De achar corrida Pra ele Mas vamos lá Vê, eu vou aqui na praia Que aqui na praia tem umas rampas bem loucas Empolgantes e bem loucas Vamos lá Deixa eu dar a volta pra cá, ó Foi Eita, eita Não, mano Dirige muito essa menina A inveja é visível nos comentários Tem muita gente aqui, ó É Mals carinha de carro Não enche o saco, não O chato desse servidor É a galera que fica ali camperando Esperando todo mundo nascer, sabe Pra ficar enchendo o saco Nossa, mano As ideias daquilo ali, cara Essa rampa aqui Vamos pegar a velocidade dessa rampa Tem muita rampa aqui pra escolher, né Vê, eu vou tentar vir pra cá, ó Que milagre, não tem ninguém ali Achei esquisito Vou tentar pegar aquela rampa ali, ó Na areia pra pegar a velocidade Atrapalha um pouquinho também Olha 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 Eita 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 Nossa, a Priscila acaba com o carro Tem nem respeito Pula essa daqui, ó Vai, querida Nada Eita Nada se incompara àquele outro pulo Que a gente faz agora, né Porque também, cara Aquela altura Tem nem como Deixa eu ver aqui Outro pulo legal Empolgante E bem louco Dá a volta pra cá Descer aqui as escadinhas E voltar Beleza Vamos lá O bom, tipo De usar molde de veículos Na minha opinião É no Samp, cara Porque fica bem louco E empolgante Cara, eu acho que eu vou Vim por aqui, ué Olha as minhas ideias Vê, vi Ué Não, mano Minha ideia não era essa não, tá Eu vou Beleza E vou entrar naquele túnel ali, ó Tá que não tá Ah Que falta de respeito Nossa, mano Vai, véi Nossa, tipo O bico do carro Bateu ali na entrada, né Do túnel Isso acontece Eita Isso aqui vai dar treta Olha, olha Nossa, mano Não deu treta, não Geralmente essas bolinhas aí A gente pula Nossa, mano Longe, sabe Vamos tentar de novo Deixa eu voltar lá pra Ué Bonito Bem louco E empolgante Tem um cara trouxa ali Ah, não Beleza Pensei que ele ia me matar já A galera aqui parece que tem um fogo, sabe Tem que ficar te matando direto E se não Não sossega Eita, olha Priscila é muito piloto, cara Inveja visível nos comentários Vê, deixa aí, ó Vamos achar uma pista bem louca aqui Deixa eu ver Tem ali Tem aqui Tem aqui Nossa, isso aqui a gente já fez lá no outro, né Galera, ele dá vinhão aqui, cara É uma ideia Vamos ver esse tubo aqui Eu acho que eu não vou conseguir fazer a volta nele, não Mas vamos ver, ó Não dá O carro, ele é muito baixo Aí ele bate o bico do carro À frente do carro, sabe É na subida ali da rampa Sempre acontece isso No GTA V acontece muito isso Comigo, pelo menos Com os entornos Nossa, os entornos Nossa, mano Eu me irritava muito as corridas, cara Tinha até corredido no GTA V Eu dei o rage Com os entornos Olha Eita, bexiga Não, mano Ô, querido Seja em menos Vai desvir assim Obrigado Desculpe Vamos dar uma volta pra cá, ó Eita, bexiga Eita Não, mano Vamos ver isso aqui Eu acho que alguém vai quebrar a cara Eu acho que alguém vai quebrar a cara Essa aí é louca, empolgante É essa mesmo que eu vou Bora Vamos fazer um circuito aqui Bem louco Olha Não, cara Sem sabão Sem ser sabão Isso Controla o carro, Priscila Vixe, véi Peraí Acabou o nitro Não tô conseguindo ativar de novo Agora foi Eu acho que alguém vai cair da pista Eu acho que alguém vai cair da pista Quem será, cara? Eu também não sei Quem será que vai cair da pista, né? Olha Ai Tem que vir com a molesta ali Mas se vir com a molesta Ai Nossa Se vir com a molesta por ali Tu cai da pista Fácil, 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 fácil Porque ela é muito cheia de curva, né? Ah Faz uns drift Não, mano Tu é muito sabão Ele fica girando o tempo todo Agora Alguém vai explodir Não Tipo Se cair de bico assim no GTA V Já era, cara Um adeus pra você Mas pessoal É isso, então Eu esperei que vocês tenham gostado Era isso que eu queria mostrar pra vocês Esse veículo aí Pra dar uma diferenciada nos vídeos de Samba, tá? Se gostou, como sempre Chega na avaliação E se quiser baixar o modo Tá na descrição Não, olha Precisa quase rimou Vai virar um artista essa menina Coitada Mas é isso Tchau Até o próximo vídeo Com certeza vai sair vídeo hoje no canal E é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau